Salve meus amigos, pavão drones na área, hoje quero apresentar com vocês aqui um comparativo entre três melhores mini drones do mercado, são ele o Mini 2 que já testei aqui no canal, mas infelizmente hoje não tenho ele aqui em mãos, o novatinho aqui ó, Evo Nano, que está sendo testado e muito bem aprovado aqui no canal e o Zino Mini Pro, outro super mini drone, pavão, e o DJI Mini SE, o FIMI X8 Mini e o Zino Mini SE? Esses três drones estão em uma categoria já abaixo desses três, hoje vamos falar do melhor mini drone, qual desses três é o melhor? Quero bater uma conversa bem rápida com vocês, tá bom? E falar a minha opinião exatamente sobre esses três drones, vai ter uma tabelinha, vocês vão acompanhar e no final vocês vão ver o que pesar mais para vocês, com certeza vai ser o melhor mini drone. Claro, nos finalmente, se você for analisar, tem coisas que para você é mais importante, às vezes um tempo de voo, para outro o importante é qualidade de vídeo, para outro é qualidade de sinal, aquele povo lá do long range, né? Mas vamos ver aqui qual que se adapta melhor à sua situação. Bora lá comigo então? Ah, se você decidir comprar algum desses três mini drones, aqui embaixo na descrição tem o link para todos os três, para você comprar aí no menor preço. Vamos lá, primeiro quesito, um dos mais importantes, né? Qualidade de vídeo e foto. Qual que é o melhor? Vamos lá, todas as opiniões que eu vou falar aqui são minhas, pode ser que alguém discorde ou ache que não fui bem feliz nas minhas colocações, mas eu como testei os três aparelhos, vou dar a minha opinião para ver se ajuda a vocês. Sem sombra de dúvida, hoje o melhor drone em qualidade de vídeo e foto, em primeiro lugar, Altel Evo Nano. Ele tem duas versões, o Evo Nano, que é o meu aqui, o simples, com câmera de meia polegada, já é top. Mas para quem quer uma câmera top e ainda mais uma câmera top à noite, tem ele com sensor de quase uma polegada. Galera, se vocês forem ver os vídeos que eu faço com esse dronezinho aqui, vocês vão ter a certeza que em qualidade de vídeo e foto, esse drone é o melhor. A nitidez da imagem, tá bom? Ela é muito superior aos outros dois. Em segundo colocado, talvez vocês não vão concordar, Zeno Mini Pro. Que drone fantástico. Muito show. Uma taxa e bitrate de até 200 MB por segundo. Em questão de noite, é quase um dos melhores. Mas ainda eu acho ele, com o Evo Nano Plus, bem idêntico. Se ele comparar a imagem noturna dele com o Evo Nano, que eu tenho aqui de meia polegada, ele ganha. Mas para mim, durante o dia, o Evo Nano fica em primeiro. Então, Evo Nano em primeiro, Zeno Mini Pro em segundo, E em terceiro colocado aqui em qualidade de vídeo e foto, ficaria o Mini 2. Beleza, meus amigos? Quer acompanhar? Quer ver as imagens? Dá uma olhada nos vídeos exploratórios aqui no canal. Porque se eu pegasse e colocasse alguns takes, claro que eu ia pegar o melhor take para mostrar para vocês. Quando eu faço um voo exploratório, você tem ali uma gama de lugares onde eu passo, uma exposição bem diferente, e ali você vai poder ter uma noção de qual drone é melhor. Beleza? Próximo quesito, sinal. Aí que o bicho pega, né? Qual que é o primeiro colocado? Sem sombra de dúvidas. Testei todos os três, e o primeiro colocado em questão de sinal é o DJI Mini 2. É o que apresenta, sim, uma qualidade de sinal esplendorosa. Esse OcuSync 2.0, trabalhando em duas frequências, realmente faz muita diferença. Em segundo colocado, Zeno Mini Pro. Esse novo sinal aqui da Hubsan está fazendo um diferencial gigantesco, meus amigos. E em terceiro colocado, infelizmente, o Evo Nano fica em terceiro colocado, e eu quero até dar uma explicação, né? Porque ele é um drone prometido para trabalhar em três frequências, né? Mas, ainda, no aplicativo dele, não tem essa opção ali de uma escolha manual. E eu não sei te dizer verdadeiramente se ele está trabalhando em três frequências, que é a 2.4, 5.8 e 5.2. Acredito que se ele estivesse trabalhando, ele seria o melhor sinal. Talvez isso a Altel vai lançar numa atualização futura. Certo? Por isso... Por que eu falo para vocês isso? Porque eu voando com ele, eu sinto que ele está trabalhando somente na 5.8. e está, assim, com alguns obstáculos, como é uma frequência mais alta, ele perde o sinal um pouco mais fácil. Certo? Pode ser que, numa atualização, vamos supor que não esteja liberado aqui, no Evo Nano, essas três frequências. Pode ser que, numa atualização, ele trabalhe nessas três frequências e o sinal dele seja o melhor. Mas hoje, ficaria Mini 2, Rubiçãozinho Mini Pro e terceiro colocado, o Altel V Nano. Isso não quer dizer que ele é um sinal ruim, mas em questões de colocar cada um no seu devido lugar, a classificação é essa. Como também no vídeo, não quer dizer que o Mini 2 tem uma imagem ruim porque ficou em terceiro. Não, porque os outros têm uma coisinha a mais que faz uma diferença. Terceiro quesito, tempo de voo. Aí não tem jeito, né? O Zeno Mini Pro mata a pau, né? A empresa promete aí, se eu não me engano, 40 minutos de tempo de voo. Mas vamos falar em tempo assim que a gente costuma usar mesmo, né? Ó, meia hora aqui você consegue fazer um voo bacana com esse dronezinho aqui, certo? Meia hora com cada bateria. Muito show de bola. Primeiro colocado. Segundo colocado, o Mini 2, a empresa promete 31, mas você consegue ali de 23 a 25 minutos, tá bom? E em terceiro colocado, o Evo Nano, que a empresa promete 28 minutos, mas você também consegue, como você olhar lá no meu é... um box aqui completo, né? O review completo desse Evo Nano aqui, você consegue ali de 22 a 25 minutos, se você usar a bateria assim, quase acabando, tá? Mas a classificação ficaria nesta fase. Construção do drone. Ele todo construído, o acabamento, né? Detalhe, material. Como que é? Vamos lá. É... É muito difícil de falar. A gente deveria pegar mesmo e bater o bichinho, né? Jogar pro chão, quebrar, pra ver se eles são resistentes mesmo. Mas, no geral, você olhando aqui as rebarbas, os detalhes, né? Pra mim, ficaria o Evo Nano em primeiro, a construção geral do drone, acabamento aqui, por dentro, já vi vídeo dele por dentro, né? Das peças, né? Ele aqui ainda tem um coolerzinho pra refrigeração, né? Coisa que os outros não têm. Tem maior quantidade de sensores aqui embaixo, ó, ópticos, tá bom? Em primeiro lugar, ficaria o Evo Nano, na construção geral do drone. Segundo, Mini 2. E em terceiro colocado, ficaria o Zino Mini Pro. Que pra mim, tem um acabamento assim, um pouquinho mais... Menos refinado. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ver se pega em detalhe. Nessa lateral aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, tipo um amassadinho aí, isso não é porque eu amassei, né? Agora vê se você vê alguma coisa aqui, ó, no encaixe aqui do Evo Nano. É bem mais preciso, né? Mas isso assim é o de menos. Eu acho que se o drone cair, todos vão quebrar, né? Uma questão muito importante é dirigibilidade. Na hora que você está pilotando o seu drone, aquele comando que você faz pra ele ir pra frente, pro lado, pra um outro, certo? Ele faz isso direitinho? Vamos lá. Primeiro colocado, sem sombra de dúvidas, Evo Nano. Gostei demais. Olha, você pega o drone, você joga pra ele ir retinho, ele vai retinho, certo? Ele mantém aquela altura. Pá, vão, mas o Mini 2 também é bom. É bom sim, mas eu tive muitos problemas em baixa altitude. Vocês sabem que eu gosto de voar o drone sempre numa altura, assim, mais baixinha, né? Quase relepando no chão, né? E eu senti o drone que às vezes eu jogava reto, quando ele perdia um pouco de satélites ali, de sinal de GPS, o sensor dele já ia meio de banda. E não foi só eu. Outras pessoas que, quando eu comento nos meus vídeos, falam que o dele faz a mesma coisa. E esse daqui, eu já tenho uns 10 voos exploratórios. Nem todos estão no canal. Alguns voos ficam pra mim propriamente. E esse daqui não. Esse daqui vai retinho. Primeiro colocado em dirigibilidade, Evo Nano. Sem sombra de dúvidas. Segundo, Mini 2. E em terceiro colocado, aqui o Zeno Mini Pro, que ainda faltam os ajustes aí da Robson, tanto nele e nos seus outros drones, pra dirigibilidade ficar melhor. Certo? Nós sabemos que a dirigibilidade dos drones da J.I. é muito boa. Mas a Hotel tem uma qualidade legal. Agora, vamos falar sobre a relação custo-benefício. Esse é um ponto muito importante, né? É aquilo, preço para o que você vai querer. Assim, quem ficaria em primeiro colocado em relação custo-benefício? Olha, vamos lá. Esse drone aqui, vamos falar do modelo simples. Lá na China, tá? Não compara com o preço do Brasil. Se você comparar com o preço do Brasil, você não vai achar o Evo Nano no momento, nem o Zeno Mini Pro aqui. Assim, né? Vai achar só o Mini 2. E o preço do Mini 2 aqui no Brasil é muito caro. Vamos falar do preço lá da China, certo? Na base de hoje, né? 3,500 com uma bateria. O Evo Nano normal. O Mini 2, na casa ali de 2,800 a 3,000. E o Zeno Mini Pro, na casa aí de 2,700. Às vezes você acha 2,600 a 2,800. Por aí. Mas assim, o que que você vai conseguir de melhor com esses drones, certo? Pagando o preço. Hoje, pra mim, primeiro colocado em relação custo-benefício, fica o Mini 2. Porque pra mim ele é um drone completinho, certo? Assim, ah, no pavão não tem sensor. Ah, não tem a câmera ali que o Evo Nano tem. Ah, não tem o tempo de voo que o Zeno Mini Pro tem. Mas, no geral, em primeiro colocado, eu ficaria com o Mini 2 em relação custo-benefício, o preço pelo que ele entrega. Em segundo colocado, eu ficaria aqui com o Rubsan Zeno Mini Pro. E em terceiro, eu ficaria aqui com o Evo Nano. Por quê? Porque ele é um pouquinho mais caro. Não tem jeito, né? O sensor, som maior, né? Tanto o Evo Nano como o Nano Plus, que encarece. Os sensores dele são o melhor, certo? Na frente e atrás. Então, torna ele um pouquinho caro. Então, na relação custo-benefício, poxa, às vezes não compensa você ter. Então, Mini 2, Zeno Mini Pro e Evo Nano. Tá bom? Agora, garantia e peça de reposição. Mesma coisa. Vamos falar sobre garantia primeiro. Se você for comparar, comprando no Brasil, ah, comprando no Brasil, você vai ter garantia do DJI Mini 2. O Evo Nano, no momento, está uma promessa de abrir uma revendedora aqui no Brasil, mas ainda, em março de 2022, não foi aberta. E a Rubson não tem, né? Então, se você comprar o Mini 2 no Brasil, você vai comprar muito caro, mas você vai ter a garantia. Ah, pavão, e se eu comprar lá fora, eu não tenho garantia? Você não tem garantia. A DJI não dá garantia mundial, só dá garantia para quem compra aqui no Brasil. Certo? Aí, em questão de garantia, se você importar, a Rubson e a Hotel, vai te dar uma garantia. Você vai ter que mandar o drone para lá, e eles vão consertar, e vão mandar de volta. É aquela burocracia, mas pelo menos você tem. Certo? A DJI não tem. Certo? Não adianta você conversar com eles. Você vai ter que pagar, desembolsar. Então, fica muito difícil. E peças de reposição, tá bom? a DJI com o seu Mini 2 já é conceituada no mercado, está muito forte. Você consegue muito fácil aqui no Brasil. Certo? Isso sem sombra de dúvidas. Tá bom? A Hotel e a Rubson tem lá, mais ou menos assim, as peças. A Rubson tem bastante peça. Por ser uma marca que está um pouquinho atrás, tem bastante peça, mas tudo lá na China. E o Mini 2 também você consegue tudo lá na China. Como eu falei, a Hotel ainda tem, nesse ano, essa autorizada que está para vir para cá. Mas isso é uma suposição. Não podemos afirmar. Está certo que vai vir. Não sei. Certo? Então, como é que ficaria? Querendo ou não, mesmo que você pague caro, certo? Mas se você quiser garantia, Mini 2, hoje tem. Uma garantia muito bem solidada, mas você paga o preço por isso. Então, ficaria Mini 2 em primeiro colocado, tá bom? Em questão de garantias e peças de reposição. E em segundo colocado, eu colocaria os dois, tá bom? Não tem como eu colocar um ou outro. Então, ficaria usando Mini Pro com o Evo Nano em segundo colocado. Tá bom, meus amigos? Agora, sensores de posicionamento e sensores de colisão. Todos os três têm sensores de posicionamento, que são esses sensores aqui, tá? Certo? E também tem aqui um sensor, se eu não me engano, eu esqueci o nome, mas depois eu te falo para vocês. E a Rubikson também tem. Aqui já infravermelhos e um sensor ótico. E o Mini 2 também tem sensores óticos. em estabilidade, travadinho no local, empate, Evo Nano mais Mini 2, empate, eles são travados, não mexe nem um palmo para o lado, nem um palmo para o outro. O Rubikson já deixa aqui a desejar um pouquinho. Ele dá umas variadas. Certo? Então, nesse quesito, o Rubikson perde um pouquinho. Agora, sensores de colisão. Mini 2, não tem. Evo Nano e o Zino Mini Pro tem. Mas sem sombra de dúvidas, testei. Os sensores aqui da Evo, certo? Aqui da Altel, aqui do Evo Nano, são muito top. Não deixa a desejar em nada. Tá bom, galera? Muito top mesmo. Certo? Então, ficaria assim. Em estabilidade ali, junto com o sensor de posicionamento, o Evo Nano, ficaria em primeiro. Tá bom? Junto com o Mini 2. E em segundo, o Zino Mini Pro. Em questão de sensores de obstáculos, certo? Aquilo que você vai jogar na parede, ele vai travar. Primeiro colocado, Evo Nano. Segundo colocado, Zino Mini Pro, porque tem o sensor. E o Mini 2, porque não tem sensor, Então, ficaria em último colocado. Agora, a questão do aplicativo, certo? Como é que é a funcionalidade? Vamos lá, tem algumas, algumas coisinhas. O Mini 2, ainda hoje, tem diversas atualizações de aplicativo. E esse aplicativo, muitas das vezes, eu já tive alguns momentos comigo e com outras pessoas também, ele simplesmente dá uns borrões na tela, certo? Do FPV que você está vendo ali. Então, isso atrapalha um pouquinho. E o aplicativo da DJI vem constantemente se atualizando, mas não chega a um padrão, a uma coisa bacana, certo? O aplicativo da Robson, é um aplicativo que, na hora que você liga o drone, o FPV não aparece, porque é um drone que esquenta um pouquinho a mais. Então, ela tirou. Então, para quem não sabe, mas eu queria configurar antes de levantar o voo. Não, você tem que levantar o voo para você ver a imagem, para você configurar. É chato, é uma coisa assim que não é agradável aos olhos. Tá? E o aplicativo da Hotel, assim, até agora, não tem um problema nenhum, só que ele ainda é um aplicativo enxuto, porque ele está, é um drone novo, certo? É um aplicativo novo, certo? Então, ele ainda está muito enxuto, tem poucas informações, mas até o momento, não me apresentou problema nenhum. Beleza? Assim, neste conceito, por o aplicativo aqui da Hotel ser um aplicativo assim, mais novo, e não está me apresentando problema nenhum, certo? Pelo menos, o que tem ali, está funcionando, ficaria em primeiro colocado, o aplicativo do DJI Mini 2 ficaria em segundo colocado, e o aplicativo da Robson ficaria em terceiro colocado, aqui na minha opinião. Beleza? Esses são alguns principais aspectos que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês gostaram do vídeo, da minha explicação, espero que ajude alguma pessoa a se decidir aí, se foi válido ou não foi válido, tá bom? Ah, tem mais alguma coisa. Controle. Queria elaborar aqui com vocês, antes que eu esqueça, até trouxe ele aqui, não vamos deixar. temos aqui o controle da Robson, certo? Em questão de telinha, antena, botões, sticks, muito bacana, mas ficaria em último colocado, aqui por causa desse celular, aqui embaixo. Robson, aposenta isso, aplicativo, o celular tem que ficar em cima, aqui é muito chato, atrapalha você pilotar o drone com o celular aqui embaixo. Em último colocado, questão do controle aqui da Robson, tá bom? Agora olhando para esses dois aqui, pelo menos o controle aqui, que é do DJI Air 2S, eu tenho, que é o mesmo do Mini 2, é difícil, todos os dois aqui, o celular fica em cima, tem uma ergonomia muito boa, certo? Bateria, controles, sticks, mais em segundo colocado, eu vou colocar aqui o Evo Nano, e o melhor controle, o da DJI, tá bom galera? Sem sombra de dúvidas, esse controlinho aqui ficou top 10. Então agora sim, eu finalizei com vocês. Gostou do vídeo? Dá o like, tá bom? Se inscreva no canal Pavão Drones, e se quiser comprar algum desses drones, os links vai estar aqui embaixo na descrição. Valeu meus amigos, forte abraço, até o próximo vídeo aqui do canal Pavão Drones.